Aí tem a galera do Tifose aqui também, que mandou um super chat, tentar resgatar aqui a mensagem da galera do Tifose, do Tifose 14. Ótima transmissão, parabéns pela narração e comentários, grande abraço do canal Tifose 14, que é mais um dos grandes canais aí da mídia palestrina. É por isso que eu falo, a gente menciona um, são tantos que a gente acaba esquecendo de um ou outro, mas são todos amigos, todos parceiros que trabalham na comunicação e tentam, cada um da sua maneira, levar informações ao torcedor do Palmeiras.